Fala galera, bem-vindo ao canal Madrigamers! Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2020 E como esse ano de 2020 foi chato pra caramba Tinha que no último dia dar uma cagada comigo, né cara? É inacreditável Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu Bom, já passou a aberturinha Se você caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal E vamos lá, contar o que aconteceu Bom, comprei uma parada no Mercado Livre Enviado pela Jedlog Hoje de manhã, às 7 da manhã Apareceu no meu e-mail como Recebido Só que eu não recebi nada Quem já me acompanha no canal sabe que esse ano foi fogo, cara Em 2020 eu recebi pedra no lugar de celular Depois, cara, outras mercadorias disseram que Tentaram me entregar o endereço Mas eu tava em casa e disseram que não Em outros momentos não me entregaram Eu tive que buscar no correio, comigo em casa Olhei as imagens na câmera, né? Já contei essas histórias todas pra vocês aí Cara, dia 31 tinha que acontecer a última cagada de 2020, né cara? É brincadeira Os caras disseram que me entregaram E o mais legal eu vou mostrar pra vocês aí Eu vou pro computador, né? Vou botar o webcam E vou mostrar pra vocês o rastreio, coisa e tal Cara, tá ali uma hora da manhã a data do rastreio Como se fizessem me entregue em uma hora da manhã Cara, é loucura, cara E pior que eu não sei mais o que fazer Quando era o correio, o correio fazia cagada Aí quando botaram empresa particular Estão fazendo cagada também Vixe, eu não sei mais pra onde correr, cara Tá complicado esse país, cara Tudo dando errado aqui, cara É brincadeira, cara Vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Fala galera Tô aqui na frente do PC Olha aí, tô no site da Jadilog Vocês podem até testar em casa Tá aqui o rastreio, ó Olha aí, entregue dia 31 do 12 De 2020 A uma e me... Uma hora da manhã Uma hora da manhã Não, tá acho que 13 horas ali Uma hora Cara, são duas da tarde As sete horas da manhã Apareceu isso aqui Ou seja, não pode ser uma hora da tarde Né O rastreio apareceu Como uma hora da manhã Ou entregue Olha só a bizarrice Tá aqui, ó Eu tô no meu Thunderbird Que é o meu programa de e-mail Né, que eu uso Olha aí Dizendo que chegou A sua compra chegou Aí tá aqui, ó 7h51 da manhã Ou seja Aquele bagulho foi uma hora da manhã, cara Hoje é dia 31 Vocês podem ver Ó, vou botar aqui o mouse em cima Ó, 31 de dezembro de 2020 E como essa mensagem chegou Às 7h da manhã do dia 31 Quer dizer que recebiam Uma hora da manhã isso aí, né Ou seja, o entregador veio aqui Então, uma hora da manhã Cara, é pesado, cara É pesado Eu não sei onde a gente vai parar, cara Com essas entregas aí, cara Obviamente Essa mercadoria vai aparecer depois Vamos entregar Mas eles colocam como entregue Por quê? Pro Mercado Livre pensar Que eu recebi E foi entregue dentro do prazo correto Isso aqui, cara Tá desde o dia 28 em rota E agora dia 31 Ele deu como entregue Cara, olha que absurdo, cara Olha que, cara Eu não sei onde a gente vai parar Dia 31 eu tenho que ganhar um presente, né Aí eu fui no site da Jadilog E abri uma reclamação Eu vou botar pra vocês Que eu gravei a tela, né Que foi no chat Infelizmente O meu OBS tá com uma qualidade um pouco ruim Esqueci de me setar a qualidade pro máximo Mas, ó Dá pra vocês verem aí, ó Olha o chat Aí eu reclamei com eles, né Olha ali, ó Aparece como entregue Blá, blá, blá Eu vou subir o chat aqui Ó Obrigado por aguardar Blá, blá, bom dia Eu que posso ajudar Ó, tem um rastreio Blá, blá, blá Aparece como entregue Mas não teve ninguém na minha casa Só um momento E num horário estranho 7 da manhã Tenho câmera Já olhei a filmagem Não teve ninguém aqui Ó, tá aqui a Ó Aí eu tô escrevendo, né Que isso foi gravado Antes, eu conversando Não tá em tempo real Ó Como desconhece o recebimento da remessa Peço que acione o fornecedor Para que ele solicite Uma Ocação Ocação Não consegui entender essa palavra Fazendo que o pedido siga para você corretamente Nossa unidade já foi adicionada Aí eu expliquei, ó Já é a terceira vez que eu Que me enviam Pela prestadora de serviço E é a terceira vez que eu tenho problema Ou seja E é verdade Eu já botei até em outros vídeos aí Já recebi coisas pela Jadlog Sempre tem problema Dizem que eu não tinha ninguém em casa E tinha Aí eu vou olhar na câmera Não tem ninguém Cara, é inacreditável Cara, é inacreditável Ó lá Peço desculpas pelo transtorno Aí deu uma malhada Né, cara Ó Seus entregadores aqui em Florianópolis São péssimos Eu meti a boca aí, ó Na última vez disseram que Aí eu começo a explicar O que eu falei para vocês Cara, é inacreditável, cara É Um presentão aí do dia 31 Tem que ficar no site, no chat Aí reclama aqui na Jadlog Vai reclamar no Mercado Livre Podia estar tomando uma cerveja Tá tranquilo Fazendo alguma coisa, ó Tem que ficar consertando o problema, cara É brincadeira, cara Esse país está demais, cara Tá, bizarro Mas é isso Eu queria compartilhar com vocês A última cagada do ano Que acontece comigo Como vocês já viram Eu sou cagado pra caramba Com essa parada de entrega Eu acho que aqui em Florianópolis Não deve funcionar direito, cara Porque eu vejo um monte de gente Dizendo que a Jadlog é boa A Jadlog é boa lá no Rio de Janeiro São Paulo Aqui é um lixo, cara É isso que vocês estão vendo aí Ou eu sou sempre sorteado, né Igual aquele desenho animado Que tem a nuvem negra Em cima da cabeça Do personagem Que a nuvem persegue Onde ele vai As prestadoras de serviços De entrega aí Me perseguem, cara Não é impossível, cara Mas que eu fico reclamando No YouTube Aquele YouTube é chato pra caramba Vou lá incomodar ele Do canal MadruGamers Só pode, cara Porque nem é possível Ou o serviço é um lixo mesmo Pra todo mundo Olha, olha Aí eu tô lá Esculhambê eles, ó Aí eu explico tudo Cara, pesado 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 Mas vamos falar de coisa boa, né Hoje dia é 31 Falta pouco pro ano novo Então o canal MadruGamers Quer desejar pra vocês aí Um feliz ano novo Um 2021 muito melhor que 2020 E ano que vem Tamo aí, cara Meteram vídeo pra caramba no canal Agora eu vou duplicar Os vídeos que eu faço aí Vão ter mais sorteios Vão ter mais outras paradas aí Beleza, raça? Então se cuidem aí E tomara que ano que vem Seja top pra todo mundo Valeu, raça! Gaaaaaabê! 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 Obrigado.